A ação de estar aqui representando o nosso peromestre, nosso irmão, o Biratão João do Castro e representando, por que não dizer, a maçonaria do Maranhão. Quero dizer que essa instituição trabalha para o aperfeiçoamento do gênero humano. Ela também quer parabenizar o Expo Segma, porque essas atividades, elas vêm de encontro exatamente aos nossos interesses também. Nós também temos uma campanha que é a SOS Vida para Pai no Trânsito e queremos, nesse momento, dizer aos representantes desta campanha que queremos ser parceiros, queremos trabalhar juntos. Juntos, não só com o Expo Segma, mas também com todas as autoridades que fazem as forças do Estado do Maranhão. Obrigado a todos. Muito obrigado. De certo, convidamos a fazer outra palavra o Tenente Coronel, que é o ACBM Saraiva. Bom dia a todos. Eu quero saudar a mesa composta aqui dos oficiais e pessoas da sociedade. Em nome do Coronel Roberto e a todos os militares presentes também, o meu bom dia e os civis também. E quero dizer que o corrompeiro, nessa nova missão de Vidas Validas, ela tem sido um parceiro da comunidade há muito tempo e se coloca à disposição da comunidade, para a comunidade e junto à comunidade. A polícia militar e os outros órgãos de repressão ao tráfico, as drogas, tem um trabalho exemplar que deve ser realmente, assim como a Expo Segma está fazendo agora, reconhecendo esse trabalho. as pessoas que trabalham diretamente com o combate ao tráfico de entorpecentes. Eu acho muito saluta isso. E eu quero agradecer por estar presente aqui e agradecer, se possível, por esse espaço, por esse momento e dizer a todos que Deus abençoe a todos, abençoe a nossa corporação, abençoe a nossa cidade, abençoe os militares, as pessoas que dirigem os órgãos de segurança pública e com certeza nós teremos vitória sobre esse, como diria o Sá, essa coisa horrível que apareceu no nosso país, né? É a droga, que é um mal, um cérebro praticamente. Então, nós teremos vitória sobre isso, sim. Acreditamos em Deus e nas pessoas que estão dirigindo as corporações. Muito obrigado. 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 Obrigado.